Tô sozinha em nossa casa Sem saber o que fazer Procurando em qualquer canto Qualquer coisa que me traga Um restinho de você Nos lençóis da nossa cama Já tentei sentir seu cheiro Procurei tocar seu rosto Num delírio quase louco De beijar seu travesseiro Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum restinho De você por esta casa Pelos bolsos das camisas Eu procuro seu retrato Pois assim talvez consiga Te encontrar por um momento Numa foto em três por quatro Num casaco seu perfume Na agenda algum bilhete Com o fio do seu cabelo Que pudesse estar grudado Em um simples sabonete Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum restinho De você por esta casa Não sei aonde procurar Não sei aonde vou fugir De tanta solidão Por mais que eu tente te buscar Em cada canto Em qualquer lugar Eu só consigo te encontrar No coração No coração